A Menina das Estrelas Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. Ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro! O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Antes de dormir, a mãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha o seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. A mãe tinha o costume de olhar para o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa a adorava quando a mãe ficava prateada. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro. O que deixou Vanessa mais empolgada. Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache. Notícias sobre as estrelas na televisão. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa, para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade. Muito séria, explicou que a menina das estrelas era ela. Ela sabia que naquele dia, Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Se você gostou desse vídeo, tem muito mais no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!